Ela me deixou ao léu, sem lugar para morar Só esqueceu que eu sou amigo do dono do bar Olha a pisadinha do papá Tô de volta com as novinhas e amigos de balada Pra mim não falta nada, aqui não falta nada Tô cercado de mulher, eu consumo essa gelada Pra vida que eu tinha tá melhor que lá em casa Traz mais uma garçom, aumenta esse som que eu vou comemorar Agora que eu fiquei solteiro, aliança no dedo eu jamais vou botar Ela me deixou ao léu, sem lugar para morar Só esqueceu que eu sou amigo do dono do bar Ela me deixou ao léu, sem lugar para morar Só esqueceu que eu sou amigo do dono do bar Tô de volta com as novinhas e amigos de balada Pra mim não falta nada, aqui não falta nada Tô cercado de mulher, eu consumo essa gelada Pra vida que eu tinha tá melhor que lá em casa Traz mais uma garçom, aumenta esse som que eu vou comemorar Agora que eu fiquei solteiro, aliança no dedo eu vou botar Ela me deixou ao léu, sem lugar para morar Só esqueceu que eu sou amigo do dono do bar Ela me deixou ao léu, sem lugar para morar Só esqueceu que eu sou amigo do dono do bar Só esqueceu que eu sou amigo do dono do bar Ela me deixou ao léu, sem lugar para morar Só esqueceu que eu sou amigo do dono do bar Música O espinhas do véio, quebrou o espinhas do véio Quebrou o espinhas do véio Quebrou o espinhas do véio Olha o velhinho no meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma tragédia vem acontecer, vinhasto velho, vem do riceu Olha o velhinho no meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma tragédia vem acontecer, vinhasto velho, vem do riceu, vinhasto velho Quebrou vinhasto velho Quebrou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia vem acontecer Os espinhaços do rei verdurecer Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia vem acontecer Os espinhaços do rei verdurecer Os espinhaços do rei quebrou os espinhaços do rei Quebrou os espinhaços do rei Quebrou o espiácio do véi, 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 quebrou o espiácio do véi. Bebe Wilson, esse é o estudo moral. Bora China, arrebenta a China, barbearia é fando e nilto. Arrebenta, vamos lá. Quando o velhinho quebrou, quebrou o espiácio, olha o velhinho quebrou, quebrou o espiácio. E a velhinha agora mexe, descendo até o chum. Ai, 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 come on. E ela dança com o novinho, e ela dança com as novinhas. E onde chega faz da festa, e faz da terra é boladinha. E onde os paredes eu tô tocando, a dança da velhinha, todo mundo tá gostando. Na dança da velhinha e olha os paredão tocando Na dança da velhinha e todo mundo tá gostando Na dança da velhinha, olha o velhinho quebrou Quebrou os pinhaços, olha o velhinho quebrou Quebrou os pinhaços e a velhinha agora mexe Descendo até o chão e a velhinha agora mexe Descendo até o chão, olha o velhinho quebrou Quebrou os pinhaços, olha o velhinho quebrou Quebrou os pinhaços e a velhinha agora mexe Descendo até o chão e a velhinha agora mexe Descendo até o chão E ela dança com o novinho, e ela dança com a novinha E onde chega faz a festa, e faz até reboladinha E olha os paledô tocando, a dança da velhinha E todo mundo tá gostando, a dança da velhinha E olha os paledô tocando, a dança da velhinha E todo mundo tá gostando, a dança da velhinha Olha o velhinho quebrou, quebrou os pinhacos Olha o velhinho quebrou, quebrou os pinhacos E a velhinha agora mexe, descendo até o chão E a velhinha agora mexe, descendo até o chão Olha o velhinho quebrou, quebrou os pinhacos Olha o velhinho quebrou, quebrou os pinhacos E a velhinha agora mexe, descendo até o chão E a velhinha agora mexe, descendo até o chão Olha o velhinho quebrou, quebrou espinhaço Olha o velhinho quebrou, quebrou espinhaço E a velhinha agora mexe, da cena até o chão E a velhinha agora mexe, da cena até o chão Olha o velhinho quebrou, quebrou espinhaço Olha o velhinho quebrou, quebrou espinhaço E a velhinha agora mexe, da cena até o chão E a velhinha agora mexe, da cena até o chão Música Eu fui pior de forró e arranjei vários esquemas Depois de muitos anos me trouxe tantos problemas Eu fui pior de forró e arranjei vários esquemas Depois de muitos anos me trouxe tantos problemas Um arrumado e mamazinha traz a peça do papai Um arrumado e mamazinha traz a peça do papai Um arrumado e mamazinha traz a peça do papai Eu peguei tanta novinha que já não me lembrou mais Um arruma de mamãzinha, traga a peça do papai Um arruma de mamãzinha, traga a peça do papai Um arruma de mamãzinha, traga a peça do papai Eu peguei tanta novinha que já não me lembro mais Foi tanta inflação, meu cartão foi bloqueado Covarda, esqueceu do whisky, da cerveja gelada E das cogatas doidada, eu sempre paguei Covarda E por causa dela, eu tô vendo a hora de eu empuxar Um arruma de mamãzinha, traga a peça do papai Um arruma de mamãzinha, traga a peça do papai Um arruma de mamãzinha, traga a peça do papai Eu peguei tanta novinha que já não me lembro mais Um arruma de mamãzinha, traga a peça do papai Um arruma de mamãzinha, traga a peça do papai Um arruma de mamãzinha, traga a peça do papai Eu peguei tanta novinha que já não me lembro mais Eu fui pior de borró e arranjei vários esquemas Depois de muitos anos me trouxe tantos problemas Eu fui pior de borró e arranjei vários esquemas Depois de muitos anos me trouxe tantos problemas Um arruma de mamazinha traz a bênção do papai Um arruma de mamazinha traz a bênção do papai Um arruma de mamazinha traz a bênção do papai Eu peguei tanta novinha que já não me lembro mais Um arruma de mamazinha traga a bênção do papai Um arruma de mamazinha traga a bênção do papai Um arruma de mamazinha traga a bênção do papai Eu peguei tanta novinha que já não me lembro mais Foi tanta intimação, meu cartão foi bloqueado Covarda, esquecer o duísque, a cerveja gelada E das contas da doidada Eu sempre paguei Covada E por causa dela Eu tô vendo a hora que eu empuxar Um arruma de mamãzinha Traga a peça do papai Um arruma de mamãzinha Traga a peça do papai Um arruma de mamãzinha Traga a peça do papai Eu peguei tanta novinha Que já não me lembro mais Um arruma de mamãzinha Traga a peça do papai Um arruma de mamãzinha Traga a peça do papai Vou arrumar de mamãezinha e traga a peça do papai Eu peguei teta novinha que já não me lembro mais Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não falo nada E oi, ferro na briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chego pertinho dela E chamo de benzinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não falo nada E oi ferrão na briga Quando chega em casa Depois da briga eu chego pertinho dela E chamo de beijinho pra ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela A inveja mata Tome cuidado pra não se contemplar Cuidado pra uma vida Que da minha não sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo matar A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuidado pra uma vida Que da minha não sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo matar Tchururururu Vira o olho do mundo da minha namorada Do meu CD, da minha casa e meu carrão Não sabe compor Pode cantar minha mesma Mas original Tu não grava não Fala mal de mim Mas não sabe trabalhar Vai mais zoar Vai mais zoar da quetuína de avião Deu baladinho devagarinho Vou estourando Tô um pouco me deixando Com a sua declaração A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuidado pra uma vida Que da sua vida Que da minha não sei cuidar Se não você se afoga mesmo sabendo matar A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuidado pra uma vida Que da minha não sei cuidar Se não você se afoga mesmo sabendo matar A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuidado pra uma vida Que da minha não sei cuidar Se não você se afoga mesmo sabendo matar A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuidado pra uma vida Que da minha não sei cuidar Se não você se afoga mesmo sabendo matar Tchururururu Tira o olho do corpo da minha namorada Do meu CD, da minha casa e meu carrão Não sabe compor Pode cantar minha mesma Mas original Tu não grava não Fala mal de mim Mas não sabe trabalhar Vai mais zoada que turbina de avião Eu calado devagarinho Vou estourando Tô um pouco me lixando com a sua preparação A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuidado pra uma vida Que da minha não sei cuidar Se não você se afoga mesmo sabendo matar A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Tome cuidado pra não se contaminar Cuidado pra uma vida Que da minha não sei cuidar Se não você se afoga mesmo sabendo matar Vai dar pêor Vai dar pêor Você me chama, provoca, mostrando tudo e agora eu te pego Ó, ó, ó Vai dar B1 Vai dar B1 Você me chama, provoca, mostrando tudo e agora eu te pego Ó, ó, ó Vai dar B1 Vai dar B1 Você me chama, provoca, mostrando tudo e agora eu te pego Ó, ó, ó Você me chama e diz que tá querendo, faz que não tô vendo Quero me complicar Você é do pé, é do que eu mais quero Com esse meu levo, eu já sei no que vai dar Você é bola, com um dedinho na boca É gostosa, com essa louca, é chave, tem xeridro Eu tenho medo que um dia aconteça Posso perder a cabeça e pegar você Ó, ó, ó Vai dar B1 Vai dar B1 Você me chama, provoca, mostrando tudo e agora eu te pego Ó, ó, ó Vai dar B1 Vai dar B1 Você me chama, provoca, mostrando tudo e agora eu te pego Ó, ó, ó Ai, 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 ó Você me chama, provoca, mostrando tudo e agora eu te pego Ó, ó, ó Você me chama e diz que tá querendo, faz que não tô vendo Não quero me complicar Você é do pé, é do que eu mais quero Com esse meu levo, eu já sei no que vai dar Você é bola, com um dedinho na boca É gostosa, com essa louca, é chave, tem xeridro Eu tenho medo que um dia aconteça Posso perder a cabeça e pegar você Ó, ó, ó Vai dar B1 Vai dar B1 Você me chama, provoca, mostrando tudo e agora eu te pego Ó, ó, ó Vai dar B1 Vai dar B1 Você me chama, provoca, mostrando tudo e agora eu te pego Ó, ó, ó Ele é mentiroso, é mentiroso Não se luta com esse mala que tá muito gostoso É mentiroso, o cara é mentiroso Não se luta com esse mala que tá muito gostoso Ele é mentiroso, é mentiroso Não se luta com esse mala que tá muito gostoso É mentiroso, o cara é mentiroso Não se luta com esse mala que tá muito gostoso É mentiroso, o cara é mentiroso Não se luta com esse mala que tá muito gostoso É mentiroso, o cara é mentiroso Não se luta com esse mala que tá muito gostoso É mentiroso, o cara é mentiroso Não se luta com esse mala que tá muito gostoso É mentiroso, o cara é mentiroso Não se luta com esse mala que tá muito gostoso É mentiroso, o cara é mentiroso Não se luta com esse mala que tá muito gostoso Que é isso, novinha? Que é isso, novinha? O isque na cabeça, pirou, pirou, tá louquinha Ai, 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 tá bom Liguei o meu sonzão, mandei descer gelada O litro de uísque pra beber com a mulherada Liguei o meu sonzão, mandei descer gelada O litro de uísque pra beber com a mulherada Chegou uma novinha, chapada e muito louco Empina na bovinha, virando copo na boca Agora estravolou, já passou por repetir Ela sobeu na mesa pra fazer estribir Que é isso, novinha? Que é isso, novinha? O isque na cabeça, pirou, pirou, tá louquinha? Que é isso, novinha? Que é isso, novinha? O isque na cabeça, pirou, pirou, tá louquinha? Que é isso, novinha? Que é isso, novinha? O isque na cabeça, pirou, pirou, tá louquinha? Que é isso, novinha? Que é isso, novinha? O isque na cabeça, pirou, pirou, tá louquinha? Liguei o meu solzão, mandei descer gelada O lito de uísque pra beber com a mulherada Liguei o meu solzão, mandei descer gelada O lito de uísque pra beber com a mulherada Chegou uma novinha, chapada e muito louca Empina na bundinha, vira no copo na boca Agora extrapolou, já passou dos limites Ela subiu na mesa pra fazer estripidez Que é isso novinha, que é isso novinha O uísque na cabeça virou, virou da louquinha Que é isso novinha, que é isso novinha O uísque na cabeça virou, virou da louquinha Que é isso novinha, que é isso novinha O uísque na cabeça virou, virou da louquinha Que é isso novinha, que é isso novinha O uísque na cabeça virou, virou da louquinha Que é isso novinha, que é isso novinha E hoje a noite tem cachaça, eu vou ficar legal Começo bem cedinho novinha, que é isso novinha E a novinha liga, dizendo bora, bora Três da manhã nós bebe lá no vinte e quatro horas Hoje a noite tem cachaça, eu vou ficar legal Começo bem cedinho no baú da principal E a novinha liga, dizendo bora, bora Três da manhã nós bebe lá no vinte e quatro horas Eu tiro a gosto da minha cachaça É aquela inchadinha bem gelada Mas nada nessa vida é de grau Ela quer sair comigo e pensa que eu sou otário Depois de meia noite, é pau no maquinário Tome pau e pegue pau e tome pau no maquinário Depois de meia noite, é pau no maquinário Tome pau e pegue pau e tome pau no maquinário Depois de meia noite, é pau no maquinário E hoje a noite tem cachaça, eu vou ficar legal Começo bem cedinho no baú da principal E a novinha liga, dizendo bora, bora Três da manhã nós bebe lá no 24 horas Hoje a noite tem cachaça, eu vou ficar legal Começo bem cedinho no baú da principal E a novinha liga, dizendo bora, bora Três da manhã nós bebe lá no 24 horas Eu tiro a gosto da minha cachaça É aquela enxadinha bem gelada Mas nada nessa vida é de grave Ela quer sair comigo e pensar que eu sou otário Depois de meia-noite é pau no maquinário E tome pau e pegue pau E tome pau no maquinário Depois de meia-noite é pau no maquinário E tome pau, e pegue pau, e tome pau no maquinário Depois de meia noite, é pau no maquinário Ai, 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 rola Olha, não toma não, ele não toma não, não toma não Ele não toma não, não toma não, ele não toma não Se tentar tomar loura, vai arrumar pão, pão Olha, o Chico cobra d'água Oh, lá pá de loura, lá pá de loura boa, lá pá de loura Olha lá pá de loura boa, lá pá de loura Olha lá pá de loura boa, tá todo mundo querendo vai tomar minha coroa Lá pá de loura, olha lá pá de loura boa, lá pá de loura Olha lá pá de loura boa, lá pá de loura Olha lá pá de loura boa, tá todo mundo querendo vai tomar minha coroa Quando ela chega de carro cortado, todo paridão ligado, deixa a machara da louca De saia curta e de bumbum empinado, o cabra fica arrepiado, só de olho na coroa Olha o corpinho que ela tem, ó, ó, olha o rebolado que ela faz Quando ela desce até embaixo, aí o velho não aguenta subir mais Olha o corpinho que ela tem, ó, ó, olha o rebolado que ela faz Quando ela desce até embaixo, aí o velho não aguenta subir mais Oh, Lapa de Loura, Lapa de Loura boa, Lapa de Loura, olha Lapa de Loura boa, Lapa de Loura Olha Lapa de Loura boa, tá todo mundo querendo é tomar minha coroa Lapa de Loura, olha Lapa de Loura boa, Lapa de Loura, olha Lapa de Loura boa, Lapa de Loura Olha Lapa de Loura boa, tá todo mundo querendo é tomar minha coroa Olha não toma não Ele não toma não Ele não toma não Ele não toma não Ele não toma não Se tentar tomar a loura vai arrumar Olha não toma não Olha não toma não Ele não toma não Ele não toma não Se tentar tomar a loura vai arrumar Pão por chão Oh Lapa de loura Lapa de loura boa Lapa de loura boa Que é todo mundo querendo, vai tomar minha coroa Quando ela chega de carro implantado Quando o paridão fica doido, fica com cara da loura De saia curta e de bumbum empinado O cabra fica arrepiado, só de olho na lourona Olha o corpinho que ela tem, ó, ó Olha o rebolado que ela faz Quando ela desce até embaixo Aí o velho não aguenta subir mais Olha o corpinho que ela tem, ó, ó Olha o rebolado que ela faz Quando ela desce até embaixo Aí o velho não aguenta subir mais Lapa de loura, lapa de loura boa Olha a lapa de loura boa Olha a lapa de loura boa Tá todo mundo querendo, vai tomar minha coroa Lapa de loura, olha a lapa de loura boa Olha a lapa de loura boa Tá todo mundo querendo, vai tomar minha coroa Eita, meu compositor estourado Ah, tu batera, esse é moral Saio com os amigos e foi para falar Virou sábado e domingo, deixando a mulher em casa Seus amigos perguntando e ele nada respondeu Uma hora ou outro falou, deixa que eu vou te dizer Saio com os amigos e foi para falar Virou sábado e domingo, deixando a mulher em casa Seus amigos perguntando e ele nada respondeu Uma hora ou outro falou, deixa que eu vou te dizer Ele levou, foi Gaia Virou sábado e domingo, deixando a mulher em casa Ele levou, foi Gaia Virou sábado e domingo, deixando a mulher em casa Viviu a vida de bichão, machista que não leva nada Quando sai para a balada, deixa a mulher em casa Seus amigos tiram, ontem, ontem, deixam de besteira Enquanto voltar pra casa, onde é que você vai ver? Ele levou, foi Gaia Virou sábado e domingo, deixando a mulher em casa Ele levou, foi Gaia Virou sábado e domingo, deixando a mulher em casa Saio com os amigos e foi para falar Virou sábado e domingo, deixando a mulher em casa Seus amigos perguntando e ele nada respondeu Uma hora ou outro falou, deixa que eu vou te dizer Saio com os amigos e foi para falar Virou sábado e domingo, deixando a mulher em casa Seus amigos perguntando e ele nada respondeu Uma hora ou outro falou, deixa que eu vou te dizer Ele levou, foi Gaia Virou sábado e domingo, deixando a mulher em casa Ele levou, foi Gaia Virou sábado e domingo, deixando a mulher em casa Ele levou, foi Gaia Ele levou, foi Gai, virou sábado e domingo Deixando a mulher em casa Ele levou, foi Gai, ele levou, foi Gai Virou sábado e domingo Deixando a mulher em casa Vive uma vida de bichão machista que não leva nada Quando sai para a balada Deixar a mulher em casa Teus amigos tiram ou não me deixem de besteira E quando voltar pra casa Ode é que você vai ver? Ele levou, foi Gai, ele levou, foi Gai Virou sábado e domingo Deixando a mulher em casa Ele levou, foi Gai, ele levou, foi Gai Virou sábado e domingo deixando a mulher em casa Música O vaqueiro vem apaixonado, o vaqueiro vem apaixonado O vaqueiro vem apaixonado que não escolhe mulher pra montar no seu cavalo O vaqueiro vem apaixonado, o vaqueiro vem apaixonado O vaqueiro vem apaixonado que não escolhe mulher pra montar no seu cavalo Se tem mulher, pode mim que eu tô pegando Tem boa na pista eu vou logo derrubando Se tem cachaça eu vou logo bebendo Não tô nem aí pra nada, desse jeito eu vou vivendo Se tem mulher, pode mim que eu tô pegando Tem boa na pista eu vou logo derrubando Se tem cachaça eu vou logo bebendo Não tô nem aí pra nada, desse jeito eu vou vivendo O vaqueiro vem apaixonado, o vaqueiro vem apaixonado O vaqueiro vem apaixonado que não escolhe mulher pra montar no seu cavalo O vaqueiro vem apaixonado, o vaqueiro vem apaixonado O vaqueiro vem apaixonado que não escolhe mulher Pra montar no seu cavalo O vaqueiro vem apaixonado, o vaqueiro vem apaixonado O vaqueiro vem apaixonado, o vaqueiro vem apaixonado O vaqueiro vem apaixonado que não escolhe mulher pra montar no seu cavalo Se tem mulher, pode mim que eu tô pegando Tem boa na pista eu vou logo derrubando Se tem cachaça eu vou logo bebendo Não tô nem aí pra nada, desse jeito eu vou vivendo Se tem mulher, pode mim que eu tô pegando Tem boa na pista eu vou logo derrubando Se tem cachaça eu vou logo bebendo Não tô nem aí pra nada, desse jeito eu vou vivendo O vaqueiro vem apaixonado, o vaqueiro vem apaixonado O vaqueiro vem apaixonado que não escolhe mulher pra montar no seu cavalo O vaqueiro vem apaixonado, o vaqueiro vem apaixonado O vaqueiro vem apaixonado que não escolhe mulher pra montar no seu cavalo O vaqueiro vem apaixonado, o vaqueiro vem apaixonado Olha o pinicado do véio Olha o pinicado do véio Olha o pinicado do véio Tá todo mundo fazendo pinicado do véio Olha o pinicado do véio O véi voltou, o véi voltou, o véi voltou e tá no meio do salão O véi voltou, o véi voltou, o véi voltou e ninguém segura mais não O véi voltou, o véi voltou, o véi voltou e tá no meio do salão O véi voltou, o véi voltou, o véi voltou e ninguém segura mais não O pinicado, pinicado, pinicado O pinicado, pinicado, gostosinho O pinicado, pinicado, pinicado Tá todo mundo fazendo pinicado, meu velho O pinicado, pinicado, pinicado O pinicado, pinicado, gostosinho O pinicado, pinicado, pinicado Tá todo mundo fazendo pinicado, meu velho Ai, ai, ai Ai, que chico cobradado Olha o pinicado do véio Tá todo mundo fazendo pinicado do véio O véio voltou, o véio voltou O véio voltou e tá no meio do salão O véio voltou, o véio voltou O véio voltou e ninguém segura mais não O véio voltou, o véio voltou O véio voltou e tá no meio do salão O véio voltou, o véio voltou O véio voltou e ninguém segura mais não Olha o pinicado do véio Olha o pinicado do véio Olha o pinicado do véio Tá todo mundo fazendo pinicado do véio Olha o pinicado do véio Olha o pinicado do bem, olha o pinicado do bem Tá todo mundo fazendo pinicado do bem O pinicado, pinicado, pinicado O pinicado, pinicado gostosinho O pinicado, pinicado, pinicado Tá todo mundo fazendo pinicado do bem O pinicado, pinicado, pinicado O pinicado, pinicado gostosinho O pinicado, pinicado, pinicado Tá todo mundo fazendo pinicado do bem Transcrição e Legendas Pedro Negri